Vejam, meninas! Me derrote, Maia! Eu posso vencer! Aprenda comigo! Não! Eu vou mostrar pra ela! Charmander, eu escolho você! Não! Meu ir! Os verdadeiros treinadores de Pokémon têm Pokébolas! Eu vou ser a melhor treinadora de Pokémon! Nunca terei minha própria Pokébola! Opa! Uma Pokébola de verdade? Será que é o que eu acho que é? Eu escolho você! Pika-pika! Uau! É uma Pikachu! Não posso acreditar! Uau! Oi, coisa querida! Pika-pika! Desculpe! Que fofura! Você precisa se esconder! Eu sou um campeão, primeiro e único! O que você tá fazendo aqui, nerd? Nada! Eu não tenho nada a esconder! Pika! Tanto faz! Te vejo na feira da escola! Ufa! Pika-pika-chu! Você tá certa! Vamos nos esconder! Pika! Ninguém precisa ficar sabendo disso! Tô atrasada! Desculpa, me atrasei! Quase perdi a aula! Vamos fazer mágica aqui! Estou em chamas! Uau, Peach! Bom trabalho! Nota máxima pra você! É assim que se faz! Vou te mostrar! Qual é o seu projeto? Este é o melhor projeto de todos os tempos! Veja! Ah? Quê? Ah? Por que não tá funcionando? É, Maya! Você está bem? Aham! Eu só preciso de um tempo! Aham! Não, Pika, você não! Pika-pika! Pika-pika! Ela não tá olhando! Volte agora! Pika-pika! Pikachu! Espere! Ótima ideia, Pikachu! Pika-pika! Pikachu! Uau, deu certo! Agora deixe a ciência fazer o resto! Minha invenção se chama Picasso! Ela pode fazer desenhos! Completamente sozinha! Veja, Gary, o animal de estimação do Bob Esponja! Pika-pika! Uau, Maya! Que maravilha! Palma máxima pra você! Iupi! Obrigada, Pikachu! Boa tentativa! Apenas um A! O seu, na verdade, é um projeto de nerd! Brigão! Pika-pika! O que está acontecendo? Maya, sei que foi você! Até estragou o meu boné! Você precisa limpar o nariz! Ué, isso é meu? Te desafio no torneio Pokémon! Amanhã! Tá! Pika-pika! Chum! Ei! O que foi isso? Nada! Pika-pika! Estática do casaco! Tchau, até amanhã! Ele não notou nada! Ufa! Você pode sair agora! Eu escolho você! Pika-pika! Maya, querida! Finalmente! O quê? Isso é um Pokémon? Pokémon? Ah, o quê? Esconta! Ai, Kaka-pika! Cachorro! Oh, espere o seguro! O quê? Uma almofada? Olha! Eu tirei um A mais! Oh, minha pequena cientista! Você não precisa desses Pokémon! Até depois! Ufa! Ok, agora você pode sair! Pika-pika! Não se preocupe! Eu te amo muito! Pika! Pika-pika! Tá com fome? Espere! Aqui, fiz um sanduíche pra você! Pika! Minha receita especial! Gostou? Oh, meu Deus! Pika-pika! Ah, tchim! Oh, nossa! Pika-tchim! Oh, docinho aqui! Oh? O quê? 999 graus? Ah, tchim! Ai! Oh, querida! Acho que preciso me proteger! Vou chamar o médico agora! Ai! Preparada? Pika-pika! Parece que ela está com sobrecarga! Espere! Tive uma ideia! Pika! Pika-pika-pika! Hã? Funcionou! Oh, não! 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 Oh! Eu não esperava por isso! Maia! Não se mova! Espere! Tenha cuidado com seus projetos de ciências, querida! Tá bem, mãe! Tudo foi em vão! Pikachu! Onde está você? Cadê você, Pikachu? Pika-pika! Você está curada! Acho que precisamos limpar tudo aqui! Pika-pika-chu! Pikachu! Pika-pika-chu! Pikachu! Pikachu! Pika-pika-pika-pika! Pikachu! Preciso vencer o Pit no torneio! Pika! Pika-pika-pika-pika! Uau! Isso é novo! Pikachu! O que você está fazendo? Pika! Piquei tonta! Estou legal, não? Pika-pika-chu! Pika-pika-pika-pika! Pika-pika-pika-pika! Pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika Espere! Nada de doce na minha sala de aula! Isso é muito suspeito! Não, não, não! Ok, você ganhou! É melhor eu esconder isso! Maia! O que você está fazendo aí? Nada! Olá, Sr. Christopher! O que tem na mochila? Tudo bem, eu vou abrir! É só pokebola! Pica-pica-chu! Ah! Viu? Não tem nada, não! Nos vemos na aula! Pica-pica! O que? Que estranho! Enfim, está na hora da aula! Olá, turma! Hoje faremos uma arredação! Excelente! Estou pronta! Pronta pra perder, nerd! Pronta pra perder? Ok, podem começar! Moleza! Pica-chu! Pikachu! Pikachu! Uma arredação completa! Eles estão em câmera lenta? Tenho super poderes! Obrigada! Espere! O quê? Tudo isso? Como? Pinto! Professor, terminei! O quê? Bem, isso é alguma coisa! Aqui está a minha arredação! Baia! Bom trabalho! Nota máxima! Uau! Eba! Você trafaciou! Eu te desafio no torneio Pokémon agora mesmo! Ei! Certo! Um desafio é sempre um desafio! Que comece o torneio Pokémon! Vou vencer todos! Charmander! Eu escolho você! E onde está o seu Pokémon? Aqui! Pikachu! O quê? Charmander! Charmander! Use bola de fogo! Pikachu! Use relâmpago! Chu! Pica-pica! Char-char! O que é isso? Charmander! E você tem que lutar! Elas não querem lutar! São amigas! Pikachu! Charmander! Obrigada por tudo, Pica! Charmander! Volte aqui! Vamos! Char! Acho que não quero bola de Pokémon por enquanto! Bem, acho que vou voltar a ser como era antes! Como estou? Pikachu! Charmander! Pica-pica! Tchau! Oh, não! É urgente! Sai da frente! Licença! Está quase! Bem a tempo! Que sensação ótima! Agora mais um pouco de papel higiênico! Está ocupado! Ufa! Isso chega! Uma verificada rápida no TikTok! Oh, Chris! O que esse pedaço de meu caminho está tramando agora? Se apresse! O Chris está aqui! Oi! Oh, não! Uau! Olá! Tenha cuidado! Oh, que vergonha! Pessoal! Pessoal! O Chris está na nossa escola! Que maravilha! Beija! Oi! Ei! Ei! Que sério! Amigo! Ai, ai, ai! Está bem, está bem! Hora da aula! Parece normal! Chris! Amigão! Esse cara é uma estrela do TikTok! Oi! Chris! Ele está na minha sala de aula? Sim! E ele vai ensinar a fazer TikToks! Certo, amigo? Agora sente-se! Oh! Oh! Ele é maravilhoso! Oi! Oh! Falou comigo! Ah! Preciso tirar uma foto! Oh! Mas eu tenho que ser discreta! Alguns cortes rápidos e... E pronto! Modo espionagem ativado! Espero que funcione! Oh! Ele é perfeito em todos os sentidos! Oh, baby! Ei! Ah! Ah! O que foi isso? Preciso declarar o meu amor! Ah! Vamos ver! Ah! Preciso das palavras certas! Eu... Ela é tão estranha! Ah! Amo... O Chris! Tão poético! Só falta dobrar... E selar com um beijo! Maggie! Você pode entregar isso pro Chris, por favor? Tudo bem! Será que devo olhar? Não! Pensando bem! Vamos ver! Você o ama? Que triste! Ela é uma nerd! Não tem a menor chance! Isso é privado! Vou mostrar quem é a babaca! Isso vai fazer ela ficar quieta! A Maggie vai se arrepender! O que? O que? Quem fez isso? Eu não! Foi ela! Me desculpe, Chris! Não era pra você! Minha pegadinha não funcionou! Não era pro Chris! Espero que ele não esteja bravo! Você está bonita hoje! Obrigada, Chris! Algum plano pra esta noite? Ah, sim! Vou sair com meus amigos! Vamos a uma cafeteria! Então tem um... Quer sair comigo amanhã? Sim! Talvez... A que horas? Bem, eu estava pensando por volta das sete... Saia curta! Não é à toa que ele não está na minha! Já sei! Eu preciso de uma mini saia como a dela! Oi, Chris! E agora? Bem sexy, hein? Até mais! Oh! Uau! Sim! Ele está me olhando! Seus cadarços! Oh, seu grande flerte! Espere! Meus cadarços? Oh! Talvez essa saia seja muito curta! Oh! Talvez eu possa amarrar! É, tem o que ir! Isso poderia funcionar! Vamos! Eu deveria começar a usar sapatos com velcro! Ser bonita não é fácil! Agora, mais uma vez... E... Feito! Chris? Chris? A escola está fechada! O quê? Vá para casa agora! Mas como? Oh, não creio! Oh! O Chris é tão bonito! Eu queria que ele falasse comigo hoje! É ele! Vamos lá! Bora! Continue! Obrigado, meninas! Vocês são ótimas! Ei! Quer fazer um TikTok comigo também? Fala sério! O quê? Desculpe, mas você não é legal o suficiente! Mas... Mas eu estou com uma saia curta! Isso não é bom? Garota, veja a saia dela! Você nunca vai ficar com o Chris! Que nerd! Mas... Mas... Ela é uma piada! Ela e o Chris! Não é justo! Ninguém me ama! Eu sou tão feia assim! Preciso fazer algo para mudar isso! Oh! O que é isso? Oh! Provavelmente apenas lixo! Oh! Quanta poeira! Eu preciso mudar para o Chris! Então... Uma caixa de beleza, hein? O que terá? Uau! Isso parece interessante! Oh! Tanto pelo no braço! Oh, meu Deus! É melhor eu começar com isso! Vou precisar de muito creme! E aqui também! Aham! Vamos ver o que mais posso fazer! Oh! Hã? Parece até uma floresta! Aqui vai! Ah! Sem dor! Sem ganho! Um! Dois! Três! Ah! Ah! Minhas sobrancelhas! Ah! Eu preciso disso! Agora o que eu posso fazer? Vamos, caixa! Ah! Isso vai funcionar! Agora minhas novas sobrancelhas! Eu realmente espero que funcione! Mais algumas linhas! Está indo bem! Ok! Aham! Está ainda melhor do que antes! Oh! Eca! Parece milho! Estão tão amarelos! Deve haver algo aqui! Oh! Clareador de dentes! Uau! Isso é exatamente o que eu preciso! Vamos tentar! Adeus, amarelo! Deve estar funcionando! Oh! Mais alguns segundos! Pronto! Perfeito! Oh! Mas esse bigode! Preciso acabar com ele de alguma forma! Oh! Vamos tentar um pouco de mel! Oh! 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 Agora, o que posso fazer com essas espinhas? Hmm... Não, não! Nojento! Não! Esta máscara vai ser ótima! Oh! Agora, vamos esperar cinco minutos! Ah! Hmm... Que chato! Vamos assistir alguns vídeos de Eagle! Oh! Oh! Lalalândia! Divertido! Haha! Tudo feito! Oh! Minha pele! O Chris vai gostar! Oh! Mas eu preciso parecer uma Eagle! Girl! Meu cabelo ficou arruinado pela máscara! Oh! Preciso resolver isso! Apenas uma secagem rápida! Aham! Uau! Força industrial! Isso aqui é vento forte! Oh, seus! Talvez seque essa baba também! Oh! Pronto! Que bom! Oh! Maquiagem! Oh! Mexam seus livros estúpidos! Aham! Meu esconderijo especial! Haha! O Chris vai gostar desse tom! Aham! Não demais, Maya! Aham! E... Feito! Finalizado! Estou perfeita! Oh! Ah! Agora vamos comprar algumas roupas! Oh! Muito legal! Oh! Uau! Lindo! Aham! Acho que já chega! Aham! Aham! Oh! Finalmente! Olá! Aqui está seu pedido! Sim, sim! Oh! Que pesado! Tchau! Obrigada! Oh! Mal posso esperar! Uau! Espere! O quê? Não! Por favor, seja do tamanho certo! Oh! Sério? É por isso que eu não gosto de compras online! É melhor ir a uma loja de verdade! Oh! Isso é legal! Uau! Veja! Tem muita coisa aqui! Precisa de ajuda? Não, obrigada! Oh! Tudo bem! Por que ele me perguntou isso? Ele acha que eu vou roubar alguma coisa? E se algo cair no meu bolso e eu não perceber? Calma, Maya! Se precisar de ajuda, é só pedir! Não, obrigada! Eu não preciso de ajuda! Você deveria provar isso! Mas como você... Essa cor combina com você! Senhor, eu não gostei dele! Não, não, não! Você precisa provar! Experimente! Sim, o provador fica logo ali! Vamos lá! Mas eu não quero! Não! Ela vai me agradecer mais tarde! Não sei! Parece um queijo suíço! Uau! Ficou perfeito em você! Mas tem buracos! Não, não, não! É pra você! Combina com você! Não, não! Eu quero algo diferente! Desculpe! Ah, que feio! Isso é legal! Você gostou? Sim! Eu quero esse! Oh! É perfeito! Ah, que dia! Uau! Eu tenho algo bonito! Preciso encontrar uma roupa que combine! Já sei! Eu sei! Está em algum lugar! Ahá! Vamos provar! Apertado! Um pouco de talco deve ajudar! Ok, ok! Um pouco mais pra cima! Um pouco mais pra cima! Mais talco! Preciso reduzir o tamanho das minhas coxas! Feito! Não! Você servia há três anos atrás! Eu deveria ter começado a fazer dieta! Talvez possa pegar algo da minha irmã! Mal posso esperar pra encontrar o Chris! E se ele não vier me encontrar? Ai! De novo não! Agora eu preciso usar o banheiro! Olá, velho amigo! Pelo menos desta vez eu consegui! Tudo porque estou ficando ansiosa! Que alívio! Uau! Dez quilos mais leve! Se apresse aí! Vou explodir! Agora, voltando ao Chris! Oi, Chris! Oi! Como você está hoje? Tudo bem! E você? Estou bem! Você está tão bonita hoje! Oh! Obrigada, Chris! Quer sair comigo? Hã? Eu? Ah, meu Deus! Que honra! Sim! Sim! Eu quero sair com você! Me deixe em paz! Ah! Por que ninguém quer sair comigo? Eu sou um cara legal! Ah! Ok, Chris! Estou pronta! Ah! O quê? Tem algo errado! Ah! Ah! Desculpe! Você sabe onde está o Chris? Com licença! Ah! Mas eu sou o Chris! Não entendo! Por que você está vestido assim? Mas esse não é mais um visual popular! O quê? Mas... Essa era a tendência! Uma semana! O que está acontecendo? Maldita saia! Maldita jaqueta! Tudo bem! Outra transformação! Agora ele vai gostar de mim! O quê? Sim! Então eu fiz biologia e o... Qual é o problema dela? Isso é tão constrangedor! Ah! E depois química! Ah! Eu nunca vou ser popular! Ah! Ah! Oh! Céus! Nós dois somos tão bonitos! Não consigo imaginar ficar com outra pessoa! Você sabe? Ah, Chris! Eu sinto mesmo! Hum! Bem! Até amanhã! Com certeza! Até mais! Ufa! Ninguém por aqui! Por que ele está agindo tão estranho? Isso é suspeito! Eu preciso espioná-lo! Aham! Aham! Oi! Que garota era aquela? Ela? Ah... É a minha irmã! Tenho que chegar mais perto! Eu não acredito! Oh! Está tudo bem, então! Podemos ir? Sim! Ah! Oh! Ele pode fazer isto! Oh! Que sacanagem! Hum! Ele vai ver só! Cris e Pooh! Ei! Kitty! Mia! O que você está fazendo aqui? Tenho que te dizer uma coisa! É sobre o Chris! Sobre o Chris? O quê? Ele... Ele está te traindo! Eu vi ele com a Doris no parque hoje! Não! Não pode ser o Chris! É só fofoca! Oh, Kitty! Espere! Eu tenho provas! Olha as fotos! Aqui estão eles! De mãos dadas! Esse é o Chris? Sim! É o Chris! Eu sei que dói! Aguente firme! Não faz sentido! Estamos namorando e apaixonados! E agora ele está com ela! Eu sei! É difícil! Se destinar a casuntos e tudo mais! Eu não acredito! Não é justo! Eu sei! Não é justo! Vamos lá! Você fica melhor sem mim! Confie em mim! Mas, Mia! Meu coração está partido! Como eu posso continuar depois disso? Bem, em primeiro lugar, você precisa parar de chorar por ele! Porque ele não vale suas lágrimas! Mas, Mia! Até você tinha uma queda por ele! Ele é perfeito! Eu sou perfeita pra ele! Somos o casal perfeito! Todo mundo pensa assim! Agora eu não sou nada! Oh, Venha! Sente-se! Em primeiro lugar, você precisa se acalmar! Vou te contar algo! Ele escolheu você só porque você é popular! E agora ele se tornou muito mais popular do que você! E agora ele não se importa com você! Ele está só te usando! Eu sou a garota mais popular aqui na escola, certo? Exatamente! Você é tão inteligente e bonita! E vou encontrar um garoto melhor do que o Chris! Exatamente! Sim! Veja! Eu tenho um plano perfeito! Vamos desvingar! E ele sofrerá muito mais do que você! Sim! Gostei desse dom! Bom! Sim! Ele nem vai desconfiar de nada! E eu... Não, não quero ver! Não tô com medo! Ah, não se preocupe! Venha, venha, venha! Veja! Eu tenho um plano! Tá tudo bem! Basta ir lá! Se esconda e aproveite o show! Tem certeza? Ele não vai me investigando! Primeiro passo! Substituir a colônia favorita dele! E quando ele perceber, vai ser tarde demais! Pronto! E agora começa a diversão! Quase me sinto mal por ele! Beca! Que cheiro é esse? Uh, Chris! É o seu hálito! Ah! Deve ter sido os chips! Isso deve ajudar! Aham! 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 Espero que funcione! Aham! Ah! Aham! 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 Isso é horrível! Aham! 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 Hora da limpeza! Saiam! Que mulher! Talvez o zelador? Brrr! Ainda preciso me trocar! Aham! Eu disse que é hora da limpeza! Saia! Aham! E me dê isso! Tudo bem! Haha! Espero que isso funcione melhor! Só mando dancinha! Hahaha! Ah! Não preciso mais disso! O plano funcionou! Ah! Sim! Ups! Hahaha! Sim! Vá se trocar, Cris! Ok! E o jogo de ontem à noite? Incrível! Foi muito bom! Foi mesmo, não? Vocês estão prontos? Sim! Vamos lá! Sim! O que é isso? Eu sou estúpido? Hum... Bem... Hum... Mano, você ainda não terminou? Pronto! Ficou bom! Ah! Eu sou estúpido também! Haha! Sim! Que legal! Agora estou igual ao Cris! Sim! Escreve em mim também! Aham! Pessoal! Onde fica o ginásio? Fica pra lá! Ah! Obrigado! Hã? Você viu as costas dele? Eu sou estúpido? Hã? Que legal! Aqui! Coloca em mim também! Hã? Feito! Eu sou legal e forte como o Cris! Não acredito que não funcionou! O que deu errado? Hã? 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 Você tem razão! Mas o que vamos fazer agora? Não sei! Já sei! Precisamos tirar dele o mais importante! Eu! Não, Kiri! A popularidade! Os seguidores! O Instagram! Já sei o que fazer! Vamos lá! Então ouça com atenção, ok? Certo! Nós vamos fazer isso! Eu vou me posicionar na cafeteria! Ele vai entrar com alguma garota no canto de trás! Você entra, ele não vai saber com quem falar! Ele fica exposto, vocês dois estão livres! E você o faz pagar! Do Insta-Hunk ao Insta-Dur! Minha! Plano perfeito! Vamos lá! Uau! Espera, espera, espera! Mas como fazemos ir à cafeteria? Alguma ideia? Já sei! Vamos! Não! Isso não vai funcionar! Eu sinto muito! O que há de errado com a minha roupa? Eu acho legal! Primeiro você precisa mudar sua roupa! Uau! Sim, agora está perfeito! Eu não sei não! Agora vou tirar fotos! Não, não, não! Não abatou! Sim, sim! Agora só ria! Muito legal! Mia, ficou muito bom! Veja! Uau! Eu tenho um novo rosto! Sim, eu gostei! Mas vamos focar aqui! E enviando! Mas tenho certeza que vai funcionar! Eu acho que sim! Aqui está a resposta! Já? Funcionou! Sim! Ufa! Foi um bate-ta-jogo, mano! Uma mensagem? Hã? Tô fera aqui! Uau! Tô indo a um encontro com ela! Sem chance! Que gata! Legal, bro! Ela me mandou mensagem! Sim! Eu preciso me preparar! Vai fundo! Oi! Oi! Você está tão linda hoje! Você não é um doce! Meu telefone! Um segundo! Sim, querida! Eu estou... Estou em casa! Ah, sério? Por que não vai me encontrar na cafeteria? Espere! Não, não posso! Até logo! Oh, não! Eu preciso usar o banheiro! Ok! Oh, cara! O que eu vou fazer? Oi, querida! Oi! Bem, como foi seu dia? Para ser honesta, eu não quero falar sobre isso! Oh, bem! Podemos falar de outra coisa! Mas eu realmente preciso usar o banheiro! Desculpe! Oi! Você voltou! Sim! Você pediu alguma coisa? Ainda não! Eu estava esperando por você! O garçom veio aqui! Oh, não! Esqueci de ligar para minha avó hoje! Desculpe! Vai ligar agora? Sim, sim! Ok! Onde está o garçom? Não sei! Onde ele foi? É! Vou procurá-lo! Ok! Sim! Devemos pedir algo! Sim! Desculpe! Oh, desculpe! Eu encontrei! E sim, ele vai nos trazer um pouco de água! Bom! Você ouviu isso? O quê? Oi! Então, onde está a nossa comida? Bom, eu estava esperando para você ter dito! Você viu meu telefone? O garçom vai voltar! Onde está o meu telefone? Preciso encontrá-lo! Por que você precisa do telefone? Oh! Finalmente! Como você está? É... Sim! Você viu meu telefone? Oh, não! Deixei em algum lugar! Ah, você voltou! Olá, baby! Já chegou a nossa comida? Já louco! Bem, você sabe! Oh, oh! Bota logo! Nada no garçom, hein? E nossa comida? Não, ainda não pedimos! Deixa eu ver! Ah, isso é exaustivo! O que devo fazer? Vou sair de filhinho! Adeus, meninas! Mais alguns metros, estarei livre em casa! Oh! Oh! Hein? Oh! Vocês, as duas estão aqui, esperando por mim? Ah, vocês meninas se conhecem? Ah... Sim! E você está encrencado! Isso é um erro! Eu estava apenas ajudando a mãe a estudar! Ajuda! Por favor, me perdoe! Esse é o Cris? Deixei de segui-lo! Hã? O quê? Ah, não, é demais! Ah, não sigo mais! O quê? Esse é o Cris? Que perdedor! Unfollow! Devemos deixar de seguir também? Sim! Vamos fazer isso! Oh, não! Meus seguidores! Não!